Olá pessoal, tudo bem? Já esperando por mim? E eu estou esperando por vocês? Sim, aqui pela TV UP, canal 28.1, a TV feita por você. E hoje nós temos o doutor Eduardo Lugle. Ele é de Assis, Chateaubriand. Um médico bacana, supimpa, sério mesmo. Nós vamos falar de implante capilar. Para pra pensar num médico querido. Ele nos atendeu no hospital Opecã, na cidade de Humarama, mas a clínica dele é de Assis, Chateaubriand. Isso mesmo. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já com o doutor Eduardo. Cada dia no Cicred é assim. O Cicred inteiro fica te esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando Aqui no Cicred não é só dinheiro É ter com quem contar, é confiar, é realizar De jeito, maneira Não é só dinheiro, é ter um parceiro Eu sou o Cicred, vou no Brasil inteiro Não é só dinheiro, é ter com quem contar Abra sua conta no Cicred Já de volta do nosso comercial Já estou ao lado aqui do doutor, né? Doutor Eduardo Lugle Sabe por que eu procurei o doutor Eduardo? O doutor Eduardo é um médico que faz implante capilar Ele é bem diferenciado Ele é muito diferenciado no trabalho E isso me chamou atenção Ele não é de Umarama Ele não é de Foz do Iguaçu Vamos saber de onde que ele é? Tudo bem contigo, doutor? Tudo bem Tudo bem, graças a Deus, né? Agradecendo também a oportunidade de estar aqui no seu programa, né? Desfundindo aí pelo Brasil Vamos responder as perguntas aí E ver como que vai, né? Gente, um jovem médico Jovem médico Mas tem uma bagagem que vocês não fazem ideia Sério mesmo Conversei muito com ele E é impressionante o que esse médico já fez na vida Mas é um médico de sucesso É um profissional de sucesso Por isso que estamos aqui Doutor Vamos falar do transplante Um dia a gente pode até falar da ortopedia Traumatologia Nós estamos no hospital Opecã Você atende aqui também Mas você é de que cidade? Hoje eu moro em Assis, Chateaubriand, né? Gente, olha, uma cidade pequena Assis Isso Desde 2018 estou morando lá Uma cidade reconhecida pelo Hoje o maior frigorífico da América Latina Fremeza Fremeza, né? Do Paraná E é uma cidade onde a gente foi ali Reside E começou a história do transplante capilar Uma história bastante interessante Como a gente já conversou E em tudo que eu faço Eu me empenho Eu faço A gente como médico A gente tem que se empenhar E fazer o melhor Para cada paciente Cada cliente que ali está E depois que eu comecei a atuar Na área do transplante capilar A gente vê O quanto Importante é Isso aí Quando se fala muito em estética Não, gente Eu vejo que Muito além da estética Muito além É a autoestima É a depressão Que a gente consegue resolver Pessoas Que a gente consegue mudar A qualidade de vida E a expectativa de vida Dessas pessoas Com o transplante capilar Pessoas que não frequentavam A igreja Pelo fato de ter vergonha De não usar De tirar o boné Da sua calvície Então a gente vê Que a gente transforma Realmente a vida das pessoas Trazendo a autoestima de volta Resgatando a confiança Para poder conversar O vendedor Que o hospital tem que chegar Para poder fazer Então a gente vê Que a gente atua diretamente Na qualidade de vida das pessoas Com o transplante capilar Doutor Se tudo tem um começo Tudo tem um fim Né? Sim Mas vamos Vamos falar de começo A partir de que momento Que o senhor Se interessou Pelo implante capilar? O implante capilar Eu sempre fui uma pessoa Bastante curiosa Né? E a gente vendo Um nicho de mercado Que vinha crescendo Mundialmente Você vê os brasileiros Todos indo para a Turquia Para Para outras partes Do mundo Para poder realizar O transplante capilar E quando eu fiquei sabendo Do primeiro curso De transplante capilar Que eu fiquei sabendo Não que seja o primeiro Mas quando eu fiquei sabendo Eu tive a oportunidade Conversei com um amigo meu E fomos lá Realizando o curso De transplante capilar E achei bem interessante Mas como a gente Estava numa área Um pouco diferente Do transplante capilar Que era ortopedia Traumatologia A gente deixou Meio adormecido O curso ali E não empreendeu A respeito disso Com a chegada Da pandemia E os hospitais Lotados Interditados E não podendo realizar Cirurgias ortopédicas Somente as de trauma Cirurgias eletivas Não poderiam ser feitas Eu vi No transplante capilar Uma oportunidade De a gente estar Trabalhando Que é uma cirurgia eletiva Dentro de um consultório Capacitado Que a gente construiu Um consultório Com todos os requisitos Necessários De segurança Desde monitor Multiparâmetro Que veja Frequência cardíaca Saturação Pressão do paciente Continuadamente Equipamentos de estibilização Material de intubação Tudo A segurança que tem Dentro do hospital A gente ter dentro De uma clínica A gente começou a atuar No transplante capilar No começo Foi até uma coisa Engraçada De se falar Eu juntei meus amigos Careca Que está tudo querendo Para a Turquia Falei Gente é o seguinte Eu vou começar a atuar Na área de transplante capilar E vocês vão ser meus primeiros clientes E eles confiando No nosso profissionalismo Acreditou no nosso potencial E a gente começou Essa história De transplante capilar Hoje já fazem Três anos Que a gente atua Nessa área De transplante capilar E com resultados excepcionais E sempre buscando o melhor Mudamos algumas coisas Em relação a técnica E isso faz que nós alcançamos resultados De volume e densidade Um pouco maior do que a maioria Das grandes clínicas Gente é fantástico O trabalho dele é fantástico Doutor Que tipo de pessoa pode fazer O implante capilar O totalmente careca Ele pode fazer Dá para fazer O totalmente careca mesmo Vamos lembrar de uma pessoa Espera de um homem Lá de Santa Catarina Ele é careca mesmo E Ou a pessoa tem que ter Aquela coroinha Para fazer o implante Tira daqui Coloca aqui Como que funciona? O transplante capilar Precisa de uma avaliação prévia Mas o principal Do transplante capilar É a gente saber O objetivo E qual que é a expectativa Do cliente Uma calvície grau 6 Grau 7 Seria tipo Do esperanelmin É uma calvície Que nós da clínica Somos especialistas Nessa área Sério? Isso Uma calvície dessa Ela é passiva De resolutividade De melhoria Desde que a pessoa Ter uma área doadora boa O que seria uma área doadora boa? Por mais que ele tenha Uma calvície grande Ele tem uma área Que são as laterais A parte Falando grosseiramente Assim como o pessoal fala Tipo o bozo Que só tem as laterais Isso Roda pé Se ele tiver Uma densidade bacana Então ali tem uma perspectiva De uma extração Ali de uns 2.500 3.000 unidades foliculares E tiver Bastante peito Pelo no torques E na barba Então assim Já peguei pacientes Com calvície grau 6 Grau 7 Que a gente conseguiu Extrair 6.000 unidades foliculares Doutor isso é suficiente Para resolver o problema? Não Uma calvície grau 7 Deve ter em torno De uns 200 cm² De calvície E isso implicaria Que a gente precisaria Pelo menos Uns 10.000 unidades foliculares Para dar um resultado Bem bacana Então quando a calvície É avançada Nós geralmente programamos Duas cirurgias Dependendo da área doadora E para poder alcançar Pelo menos Uns 8.000 a 9.000 unidades foliculares Com as duas cirurgias Aproximadamente De 15.000 a 18.000 fios Que provavelmente Suprem a necessidade Que a pessoa Tenha expectativa Porque quem não tem nada Tendo um pouco Já se vê bem contente Bem satisfeito A autoestima melhora A gente vê isso daí Já as calvícies De menos Vamos supor que as calvícies Tem de grau 1 Até o grau 6 De menos Área Que vamos supor Se pega Uma grau 2 Grau 3 E sejam São calvícies Que a gente consegue Resolver tranquilamente Desde que tem Área doadora boa Conseguindo colocar A densidade anatômica Porque a gente É tudo É uma matemática A calvície Tem a técnica cirúrgica A highline Que depois Eu vou falar um pouquinho Mas O principal Da cirurgia De transplante capilar Que é a técnica FUE Que é a extração De unidades foliculares O principal Dessa cirurgia É a questão De quantidade De folículos Que você vai extrair E o tamanho Da área Onde você vai implantar Vamos dar um exemplo Aqui Um centímetro quadrado Em média O brasileiro Tem de 80 A 150 Fios E isso implica Que para a gente Colocar num centímetro Quadrado A gente consegue Colocar no máximo Ali de 50 A 60 unidades foliculares Isso Varia de pessoa Para pessoa A quantidade De fios Que tem por folículos É uma coisa Bastante matemática Mas se a gente Consegue colocar 50 unidades foliculares Se a pessoa Tem 2 fios Por folículo Ela vai ter 100 fios Já vai entrar Dentro de uma média Natural Então uma pessoa Que tem a calvície Grau 6 Grau 7 Geralmente já tem Seus 50 60 anos A gente vai conseguir Dar um resultado Agradável Que ele vai ficar satisfeito Então tudo isso É discutido Durante a consulta Durante a pré-avaliação Mas a gente A nossa clínica A gente tem uma equipe Que é qualificada A gente atua muito Nessas calvícies Mais avançadas De grau 6 Grau 7 E com resultado Satisfatório Porque a calvície Pequena Muitas pessoas Também acham Ah não A calvície grau 2 Grau 3 É tranquilo Mas assim A calvície grau 2 Grau 3 A gente tem que tratar E também Dar bem mais densidade Do que uma calvície Grau 6 Grau 7 Porque a pessoa Tem a densidade Já natural Então a gente tem que Fazer uma cirurgia Para aproximar isso aí Então assim É uma coisa Bem matemática Tem que ter uma equipe Bem qualificada Para poder entregar Esse resultado Nas avaliações Pré-operatórias Eu procuro explicar Isso detalhadamente E sempre apresento Quadros De pacientes Que vai aproximar Porque a gente faz A avaliação Da tricologia Do couro cabeludo Então a gente já veja Se os folículos dele A maioria é de 2 De 3 De 1 Se é de 5 Então a gente consegue Ter já um parâmetro Para poder passar Uma perspectiva A gente conseguindo Mostrar para o paciente Que a gente alcança Aquela perspectiva A gente vai operar Agora se a gente vê Que a perspectiva Que a gente está oferecendo Não é o que agrada O paciente Eu opto por não Fazer a cirurgia Contra a coisa Que a gente está sabendo Doutor Eu vou te fazer Uma pergunta Talvez seja de boba Na área Mas que me passou Para a cabeça agora Às vezes As pessoas precisam De um órgão Eu posso doar Um órgão Para o doutor Agora Eu posso Doar Folico capilar Para você Ou tem que ser Só seu Você tem que ser O seu doador Hoje Só Só da pessoa Mesmo Não pode Mas assim Eu acredito Por ser Teoricamente Um fator estético Não tenha tanto estudo Mas se a gente É capaz de doar Um coração Um rio Uma córnea Hoje em dia Tantos outros órgãos Está sendo Passível De doar Eu acho Que num futuro Não tão longínquo Acho que vai ser possível Acontecer isso Que bom Tomada Deus que sim Há pessoas Por exemplo Como eu falei Na abertura Do programa Doutor Pessoas Que Passou Por alguma Enfermidade E que perdeu Muito cabelo Tem como Fazer o transplante Capilar Também Ou não Como que funciona Todo esse processo O transplante Capilar Na sua grande Maioria das vezes Ele é indicado Para as alopeces Androgenéticas Que são naturais Hereditárias Androgenéticas É porque tem A sensibilidade A uma hormona Que vai lá No fio Faz ele ficar Pequenininho A pequinização Chama o procedimento Do cabelo normal Vai ficando pequeno Até que ele não tem Mais força para nascer Então A falha Não está No couro cabeludo E sim No folículo Então a gente vai Extrair os folículos Das laterais Onde não tem Essa sensibilidade E vai mudar De local Então esse folículo Não vai cair Já dependendo Das doenças A gente tem uma doença Que é fibrocicatrizante Que vai fazendo Uma cicatriz No couro cabeludo Ataca muito As mulheres Então muitas vezes Tem que fazer Primeiro um tratamento Clínico da doença Para depois fazer o transplante Está bem Então assim Quando é uma doença Generalizada Primeiro tem que saber Porque se a gente Vai fazer só mudar De lugar Normalmente as doenças Que ocasam A perca do cabelo Ele causa Uma perca generalizada Teoricamente Então nós não só perdemos Na parte Vamos por Da anterior Do couro cabeludo Da calvície A parte superior Mas a gente perde Também nas laterais Então nós não temos Nem da onde extrair Então geralmente O transplante capilar É mais indicado Nas questões De alopecia androgenética A calvície Ele está falando Mas tem um monte De perguntas Aqui na minha cabeça Doutor O implante capilar Implante Ou transplante É transplante Transplante Implante Mas transplante Fala Mas o implante Também não Seria o mesmo É para sempre Vamos imaginar Que eu faça Meu transplante capilar Com 50 anos Já passei disso Mas que eu faça Com essa idade E chegar aos 90 Vou estar cabeluda Vou estar bonita Com esse penteado lindo Hoje em dia O transplante capilar É técnica FUE Que é uma FUE Que é a técnica Que todas as Clínicas usam É uma técnica Tranquila De ser efetivada E se usam Muitos nomes E o pessoal fala É garantido Nunca mais cai E tal Realmente pessoal É garantido Não vai cair Você não vai ficar Mais calvo Depois de fazer Mas nós não podemos Omitir Uma realidade O cabelo Que a gente transplanta É um cabelo natural O que nós estamos fazendo Nós estamos tirando Das laterais Nós estamos implantando Na área de calvície Então o cabelo Ele tem um envelhecimento natural O que acontece Se você Vamos supor Fazer o transplante Com 50 anos Vamos pensar em porcentagem Eu tenho 100% Dos cabelos aqui Fiz o transplante Com 70 anos Nós não teríamos Mais os 100% Nós teríamos ali Uns 75 80 Nós perdemos 20% Com 15 20 anos Então esses 20% Que nós perderíamos Nas laterais Nós vamos perder Também na hora A gente implantou Porque o cabelo Vai envelhecer Mas não Como tudo em nós Envelhece Como tudo vai envelhecer Mas não Que tenha a chance De ele voltar A ser calvo Isso não mais Vai acontecer Ele só vai perder A densidade Que é o envelhecimento Natural Do cabelo Ótimo Agora outra pergunta Sim Transplantou O fuligo Eu já vou sair Cabeludinho Da cirurgia E não vai cair Aquele cabelo Ou aquele cabelo Vai cair Qual que é o processo Depois Isso daí é bem variável De paciente Para paciente Mas de uma forma Assim geral Você fez o transplante Capilar Eu uso fazer um curativo Porque eu gosto Do cuidado Do curativo Fechado Uma coisa Um motivo de contaminação Alguma coisa Contaminação E a pessoa dormir Às vezes bater a mão Na cabeça Uma coisa assim O curativo ele rela Bate Do encosta Não tem problema Então assim Com o terceiro dia A gente tira o curativo Normalmente está bem Tranquilo Sequinho E daí do terceiro Até o décimo quinto dia Normalmente vai formar As casquinhas Que são a parte Dos folículos Que fica para fora Do couro cabeludo Que eles secam E essas casquinhas Vão cair Então essa fase Da queda das casquinhas Que normalmente o pessoal conhece Depois dessa queda Quando acontece essa queda Algumas vezes Os fios implantados Os fios de cabelo Que está ali no folículo Podem cair junto Com as casquinhas E algumas vezes Eles ficam presente Quando a pessoa Tem o fio Mais espesso Geralmente os fios Ficam e vão crescendo Até um centímetro Centímetro e pouco Então Daí depois vai cair os fios Então até 45 dias Tem a queda dos fios E normalmente Fazendo tratamento As terapia capilar Com Em torno de 4 a 5 meses A pessoa já tem bastante cabelo Já está batendo noção Como vai ficar o transplante capilar Aí vocês já acompanharam A primeira parte Do nosso bate-papo Eu vou Para o nosso apoio cultural Em nome de Cooperativa Cicred Quem coopera cresce E lembrando que A nossa cooperativa É a Vale do Piquiri ABCD Paraná São Paulo E o nosso presidente Jaime Embaço Então eu vou E volto Já com vocês Cada dia no Cicred É assim O Cicred inteiro Fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Cicred Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar É realizar De jeito maneira Não é só dinheiro É ter um parceiro Eu sou o Cicred Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta no Cicred Aí vocês acompanharam Então meu bate-papo Com o doutor Eduardo No dia de hoje Vocês viram só gente A importância De ter um bom médico Pra fazer o implante capilar Nós não podemos Confiar em qualquer um De jeito nenhum Sempre temos que fazer Uma investigação É verdade Eu vou para o apoio cultural E volto já já com vocês Já de volta do nosso comercial Vamos continuar então falando Com o doutor Eduardo Lugli Ortopedista Traumatologista E atua na área do transplante capilar E que é um sucesso Ele é um médico de sucesso Doutor Pra fazer o transplante capilar A pessoa precisa fazer todos os exames Pra ver como ela está Cardiológico Tudo isso ou não? Na teoria O paciente Abaixo de 40 anos Saudável Ele não teria que estar realizando O procedimento Porque é um procedimento Ambulatorial E tranquilo Mas no caso da clínica Eu sigo Parâmetros Então todos os pacientes Que vão operar comigo Têm realizados exames de sangue Eletrocardiograma E avaliação cardíaca Isso é uma exigência da clínica Por segurança e precaução também Mas eu exijo todos esses exames Pra estar realizando Fica mais seguro também, né doutor? Você está mais seguro O paciente fica mais seguro Quando ele faz todos os exames Ele sabe que está bem Agora se tiver algo que não está bom nos exames Daí você espera a pessoa fazer o tratamento Então fica bem? De preferência Uma das poucas contraindicações Que a gente acaba acontecendo Em alguns pacientes A gente contraindica Mesmo contra a vontade do paciente É quando o paciente Às vezes tem algum problema cardíaco Nossa, colocação de estente Algum transtorno Geralmente cardíaco, né? Que tem que usar O uso de anticoagulante via oral E isso daí Tem que ser suspendido De 7 a 10 dias antes Dependendo do anticoagulante E alguns pacientes É contraindicado isso Porque vai colocar em risco a vida Pode entupir uma veinha Uma artéria ali no coração E então assim Alguns pacientes meus Pelo fato do uso do anticoagulante É uma contraindicação Para realizar o procedimento De transplante capilar De uma forma geral Poucas outras doenças Que pode ser contraindicado Desde que ele tenha A indicação Nospor da área De calvície Nospor da alopecia Androgenética Tudo que é o indicado Do transplante capilar, né? Ótimo Doutor Doutor, nós já falamos Sobre o FUER E o FUT O FUT É um transplante capilar, né? Eu não tenho experiência Não atuo nessa área Do transplante Foi os primórdios Quando começou, né? Hoje Existem poucas clínicas Ou poucas cirurgiões Geralmente cirurgião No plástico Que ainda optam Por fazer essa cirurgia Ou conciliar as duas Mas era aquela Que já há anos, né? Que vem realizando Que tirava um pedaço Do couro cabeludo, né? E daí ficava aquela cicatriz De fora a fora E daí desse couro cabeludo Se separava Os folículos com o bisturi, né? Mas existem algumas clínicas Pelo que a gente estuda E pesquisa Que usam essa técnica Conciliada as duas Então ele tira o FUT E ele tira esse couro cabeludo Ele ficava fazendo O fuê, né? Dentro dali Para aproveitar mais folículo Para poder dar necessidade E eu já opto por Optar em vez de fazer As duas conjugadas Para conseguir um número maior De folículo Eu opto por realizar Duas cirurgias Que eu acho bem mais tranquilo Bem mais viável E com bem menos risco E com menos Efeitos De cicatrização, né? Que é a cicatriz Da incisão da técnica FUT No meu caso Eu não realizo Ótimo Eu estava curiosa Sobre isso Doutor Se eu perguntar Para você Assim Eu acho que É uma pergunta Que eu não sei Se tem lógica É quanto tempo Dura Um transplante capilar Porque aqui pode ser Só da coroa Né? Ou Como nós falamos Antes, né? Então pode ter cabelo Aqui assim Dura em média Mais ou menos Quanto tempo Dá para fazer Num dia Eu sei que você tem Uma equipe Muito bem Formada Treinada Que trabalha contigo E daqui a pouco Nós vamos falar Onde que ele atende Tudo, tá gente? Porque eu não atendo Eu acho que só um lugar Não, viu? E fala um pouquinho A respeito disso Doutor É bem variável Porque o transplante capilar Técnica É muito delicado Então assim O ponto crucial E principal Da cirurgia É a área da extração Que o fouet Quer dizer Unidade Extração de unidades Foliculares E como que é extraído Isso? Com a pinça? Isso aí tem Uma 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 broquinha Ocada Que a gente Folículo por folículo A gente vai brocar E depois é extraído Com Uma pinça Então assim O tempo cirúrgico Varia muito ali De 10 a 12 horas Isso dependendo Da quantidade de folículos Como na nossa clínica A gente não trabalha Pensando em transplante capilar Com menos de 5 mil Unidades foliculares Que é uma mega sessão De alta densidade Que dá em torno aí Dependendo do número De fios por folículo Geralmente de 10 a 12 mil fios A gente tem média De 10 a 12 horas Se a gente vai fazer Um transplante De um grau 2 ali Que é só mais As entradinhas Tudo ali Onde a gente vai colocar 3 mil folículos Daí já é uma cirurgia Bem mais rápida Com cirurgia aí De 6, 7 horas De cirurgias Então depende do tamanho E da quantidade De folículos Que vai ser extraído Nós da clínica Já fizemos um procedimento Com 7 mil 600 e poucas unidades foliculares E 600 e poucas unidades foliculares Ao todo Foi 14 horas De cirurgia Então a gente tem que ter Um sequenciamento De cirurgia Porque também os folículos Que a gente implanta A gente tem que conservar Armazenar Nutrir Para quando a gente estiver Colocando ele de volta Ele está viável Porque também se você Não cuidar dos folículos Porque os folículos São extraídos São selecionados Os que não servem Nós não vamos implantar Porque você não vai nascer Não serve A gente descarta Porque já está faltando Alguma partezinha Não saiu direito Então nós não vamos É que nem uma sementinha Que não está boa Então você não vai plantar ela E depois A gente conta os folículos E daí nessas Calvícies mais avançadas Que essas mais longas Que nem essas que eu estou te falando O que acontece Enquanto a gente está Está indo Vamos por exemplo Do pelo Está indo os pelos do tórax E a gente já está fazendo As incisões Já estamos implantando Então assim É uma linha de produção Que a gente tem que estar atuando Certinho Cada um fazendo o seu serviço Para poder conseguir um resultado Que a gente sempre busca Que é sempre o melhor A gente sempre busca o melhor É sempre buscar o excepcional Nós estamos sempre batalhando Por isso aí Nós já falamos até Respeito de pelo do peito Do tórax E também da perna Dá para fazer com o pelo do braço também? Hoje em dia O normal de se usar Para transplante capilar É extrair da barba E do tórax É o normal Isso daí Paciente com grau vício avançado A gente busca o melhor Então a gente extrai Toda a área do couro cabeludo E extrai da barba Que a gente só pega o maxilar A questão da papada Que é onde a gente tira A gente não tira nas laterais Só na questão do maxilar inferior E do tórax Já estamos vendo Para poder estar extraindo Da perna também Do braço geralmente O fio é muito fininho Mas nas pernas O fio é mais grosso Às vezes há possibilidade Ele falando assim Lembrei do Tony Ramos Então deve fazer umas 10 cabeças Com o cabelo Porque ele é bem piloto Desculpa brincadeira Mas lembrei Lembrei Mas que bom Que não depende só da cabeça Do folículo capilar E ajuda bastante Nós já temos clientes nossos Que a gente extraiu 3.600 folículos do couro cabeludo E extraiu mil e pouco da barba Mais 1.800 do tórax Então uma cirurgia Que às vezes teria Só 3.500 folículos Nós colocamos 6.000 e poucos folículos Então Uma paciente Que tinha perspectiva Já de entrada Na cirurgia De duas cirurgias A gente às vezes Conseguiu resolver Com uma só Ele vai se ver satisfeito E não vai precisar Realizar a segunda cirurgia Então é isso Que a gente preza Na clínica Sempre buscar O máximo E o melhor Para o cliente Bom Hoje nós batemos Um papo Com o doutor Eduardo Lugli Ele que é Ele é ortopedista Traumatologista E também Trabalha na área De transplante capilar E muito bem E hoje Um médico de sucesso Mas temos que deixar aí Os endereços Para vocês que ficaram Bem curiosos A respeito Do transplante capilar Eu já vou passar aqui O telefone dele Para vocês anotarem 4499984199 Doutor Você tem as suas Plataformas também Sim Nós temos No instagram É dr.eduardolugli Que é o meu instagram Pessoal E tem o instagram Da clínica Underline Sampil Que é a nossa clínica Também lá Vocês vão ver vídeos Depoimentos Tudo legal E também tem a página Lá Que é www.clinicasampil.com.br Ótimo Doutor Muito obrigada Eu fiquei muito feliz Em te conhecer E eu Na verdade Perguntas Eu não tinha montado nada Era curiosidade mesmo De falar Sobre o transplante capilar E o programa da Tamires Vai ficando por aqui No dia de hoje Fale para os seus amigos Que a Tamires Está na TVOP Canal 28.1 E que eu estou Muito feliz Na nova casa Muito feliz É gratificante Muito bom mesmo Quero agradecer Carinhosamente O Anderson Que está aí Na direção da TV Com aquele carinho Aquela atenção De sempre Né E É muito bom Gente É gratificante Virei a chave Quero também Agradecer Carinhosamente Doutor Eduardo O doutor Eduardo Que é o reitor Da universidade A TVOP Ao senhor Meu abraço E muito obrigada Que Deus abençoe a todos Então eu fico por aqui Deixando o meu beijo E o meu abraço Obrigada pelo carinho E atenção de todos Eu volto No próximo programa Com muito mais novidades Para vocês Beijos e abraços E até lá Tchau